Salve escamadinhos do nosso Brasil bora de mais um conteúdo aqui no canal que demais e hoje a gente vai falar do bloco lords vão fazer o review do white paper deles aí vamos ver o que tem para a gente lá de informação e vou trazer algumas coisas sobre a game play para vocês aí também para deixar vocês já em alerta para quando o jogo realmente lançar você já sabe algumas informações importantes então se você gostar do conteúdo deixa o gostei se não gostar deixe se não gostei se inscreve porque só aqui você vê tudo sobre a x estéreo a x para marbecs a errar games ao e mix a bora e todas as outras que lança jogos web 3 e os links que você precisa estar na descrição bora na telinha do meu computador aqui para gente começar esse review do white paper galera estamos aqui no site do bloco lords já tem muita muita coisa acontecendo muito evento você pode já ver os rios no marketing os lords no marketing teve pré-venda de rio na Polygon esse rio aqui ó que é um rio super cara é como se fosse um Lorde o Lorde tá bom desse jogo aí na Polygon calma aí aqui tá pedindo para fazer login de novo e tá aí vendeu a 3.000 matic aí o Lorde tá bom desse jogo aqui na Polygon já tem os Lorde lá na rede da imutável mas a a venda recente que teve aí foi da matic aqui ó 3.000 matic na Polygon e vendeu hein galera então vamos ter muitos lords aí dentro do jogo para dominar a gente que não tem tanta grana assim então vamos lá pode paper para você entender também o que é o Lorde o que é o rio o que é o Farmer tudo bonitinho para vocês então vamos lá estamos aqui no white paper do bloco lords beleza tem poucas informações mais específicas sobre as gameplay e nft e não tem informação da toque no mix aí para a gente saber como vai funcionar o toque tá mas tem o toque dentro do jogo então vamos continuar aqui tem introdução aí sobre o jogo como que é o jogo rola desde 2017 tá bom então vamos ler aqui ó criamos o bloco Lorde para jogadores de todos os tipos capacitando o a jogar do seu jeito lembrando que o bloco lords é um jogo no estilo em jovem pares aí que você tem que farmar criar tropa fazer seu squad quadro cada squad tem sua função então vamos continuar aqui aqui é mais uma introdução do jogo e aí ó vamos lá que eles dão uma informação importante para gente estamos criando o primeiro grande jogo de estratégia MMO projetado para gamers por gamers ao capacitar os jogadores com a propriedade total de seus ativos digitais aqui eles já estão falando da blockchain e lembrando que tá em parceria com a Xstereo esse jogo aí tá bom só para deixar vocês ligado nessa jornada de transformar o mundo expansivo de bloco lords em realidade começou em 2017 então se você puxar internet sim você acha algumas coisas aí feitas em 2017 tá bom então você vai achar alguns conteúdos dessa época então vamos continuar aqui tem bastante tá bastante tempo no mercado esse game tá vamos falar da game play agora jogabilidade de bloco lords é construída em torno de dar aos nossos jogadores a liberdade de tomar suas próprias decisões e mudar o mundo no mais alto nível então aqui sim você tem já no Beto aqui que a gente tá com algumas coisas disponível você tem muita liberdade mas não é toda essa liberdade ainda que eles estão dizendo que a gente vai ter tá obviamente que eu não sou nenhum Lorde para poder fazer muita coisa dentro do jogo mas o que eu já consigo testar ainda é meio ali limitado tá bom mas vamos continuar aqui se você decidir viver uma vida gratificante em uma fazenda ou criar uma grande estratégia para subir ao trono que é bem impossível que você vai precisar de muito etéreo aí tá bom o caminho e o destino final dos heróis são diretamente determinados por suas escolhas e habilidades no jogo e o dinheiro que você tem na uma carteira também faltou colocar isso aqui tá E aí são quatro grandes elementos aí no jogo aí quatro grandes principais classes o farm o fighter o Hulli e o Conquer por enquanto você pode ser o farmer o Hulli e o Conquer fight ainda não vi nada dentro do jogo tá não vi nada mas vamos falar da classe aqui que tem que eles estão explicando isso aqui no White Paper e é o mais importante para a gente saber como vai funcionar e nenhuma nação pode ter sucesso sem uma oferta saudável de recursos e sim você forma muito recurso dentro do jogo só que você tem que passar o dia inteiro clicando botando fazendo food é uma loucura quem assiste na Live aí eu jogando o Block Lords ver que você pode ficar o dia inteiro pegando recursos até ficar com o armazém full só que isso demora tá ao menos que você já possua um personagem você começará em Block Lords como fazendeiro em Farmer aí você tem que pegar o Hero Farming Oi e a gente já vê como isso funciona aí esses hilos porque eles têm habilidades passivas que influenciam aí nas suas coletas nas suas decisões no jogo tá bom esse é o Farmer como um fazendeiro você jogará um jogo no estilo fazenda no qual você trabalha com cole e constrói casa para recrutar outros heróis aí aquele já tá falando do squad ele não tá falando dos heróis NFTs tá para ajudá-lo em sua causa que os NPCs de trabalho adicionais podem preencher seu farm com mãos que ajudam no entanto como qualquer trabalhador eles consumirão alimentos consumirão food aí aqui embaixo tem um visual do jogo mas não é esse visual mais que tá dentro do jogo e aí tem outra UI aí do jogo tem outras coisas tem muita é só acompanhar na live que você viu jogando aí fazendo farm diário tá bom a agricultura não se limita só na coleta você pode gerir animais e gado é outra forma de viver na terra não tem muito animais e gado tá só tem uma forma de caçar ali com os arqueiros e uma forma de você criar as vaquinhas ali para pegar o leite a única coisa que tem negociar mercadoria limitada no dia também você não pode vender muita coisa mas sim se você ficar o dia inteiro parmando você consegue vender o limite de tudo e ainda sobrar recurso tá os agricultores são o pão e a manteiga do reino quando se trata de reivindicar os recursos e riquezas inexplorados de sua terra aí nesse caso aí quem ganha em cima da gente aos lords e vocês já vão entender isso tá aí vamos lá esses daqui são os farmers eu vou mostrar os farmers para vocês dentro do jogo se você vier aqui ó em rio eu tenho vários farmers aqui dentro e cada farmer você pode ver por esse ícone aqui ó ele tem uma passiva uma pessoa lá no discord deles separou a passiva de cada farmer aí e colocou de forma em tabela para que a gente possa entender então vou tirar minha câmera aqui tirar a câmera e a overlay para vocês pegarem direitinho aí cada passiva tá vendo ó essa daqui são as passivas então 30 ou vai lá no discord pega essa informação que ela é a mais valiosa do jogo tá bom essa informação você precisa ter para você saber aí as passivas dos seus nfts tá bom então beleza vamos lá vamos continuar aqui que também tem outro outra outro rio aí que dá mais passiva tá então vamos abrir dentro do jogo aqui novamente e ó aqui eu tenho um runter tá eu tenho esse runter aqui aqui de acordo com a passiva dele de acordo com a passiva dele ele aumenta a produção de comida e como ele tem a gente tem o escar o squad de Hunter aqui que caça e pode fazer comida ali ó pode fazer comida se eu coloco esse rio nesse nesse squad de Hunter ele aumenta a minha produção de food ali tá aumenta também o o dano isso daí eu já não sei como vai funcionar dentro do jogo mas esse daqui é o Hunter tá então a gente tem os farmers e o Hunter então vamos continuar lendo lá porque eu tenho os nfts de fight e os nfts de de Lorde que é os com que nós então vamos ver tudo certinho aqui para vocês dentro do jogo então vamos voltar aqui no white paper e vamos lá fight é onde a gente ainda não sabe muita coisa outros escolherão um caminho diferente os jogadores que economizam recursos suficientes e não querem mais ser um fazendeiro e podem optar por deixar sua fazenda para trás em favor da construção de um exército a partir daí você pode você pode virar um Raider ou um Knight tá o Raider que é os invasores abraçam o sangue e o fogo e o caos da batalha como Raider você não responde a ninguém e tem total liberdade para atacar fazendeiros inocentes então aí quem deve defender os fazendeiros é os Knight dos lords tá se você optar por ser um Raider você vai fazer isso aí invadindo todo mundo mas ainda não temos isso implementado no jogo agora os que Knights os cavaleiros por outro lado juram fidelidade a um senhor em troca de um salário mais estável como cavaleiros seu dever é simples defenda fazenda e fazendeiros e aldeias e todo mundo aí mate qualquer que é Raider então vocês já viram aí quem vai ser um inimigo do outro tá se você quer receber um salário estável a gente não sabe como que vai ser isso você vai ter que jurar a um Lorde aí e aí vem a parte do ruler que é os lords e as damas aí das terras onde eles dominam as terras tá lords e damas eles controlam regiões inteiras e carregam muito poder nesse papel suas ações escolhas tem um impacto direto no mundo e nos jogadores ao seu redor então se esse cara fizer merda ele vai estragar o jogo de muita gente e custa vários Eterions ou vários matix uma NFT de Lorde como vocês viram aí no começo que eu mostrei a NFT de 3.000 matic que foi vendido tem várias outras aqui ó só que ainda não foram vendido tá essas damas aqui a sussan bio a tadina poli ainda não foi vendida só foi vendido de 2.000 o de 5.000 o de 10.000 também não foi vendido a patrícia vinelli tem tem vários caros aí que estão sendo vendido então fica ligeiro que ainda sobram os lords para vocês aí quem quer entrar pirocudo no jogo então vamos voltar aqui no white paper o poder vem com regalias como senhor ou senhora você terá uma corte de tudo que acontece em sua terra ao alocar cuidadosamente os recursos reunidos em sua terra você pode construir sua cidade em centros lucrativos de comércio raiders e lords rivais são uma ameaça constante portanto lords e damos devem se comprometer a manter a sua cidade segura com a meias e desenvolver táticas de cercos defensivo da hora seu Lorde mas custa vários Eterions é o que ninguém sabe ainda e como que é o Lorde dentro do jogo vamos lá mostrar o Lorde a sua função dentro do jogo eu estou numa terra que não tem Lorde como você pode ver ali em cima na sombra e agora vamos ver como é um Lorde aí quando ele domina uma terra é só a gente voltar no mapa mundo aqui ó tem a opção a opção de clã e região mas neste caso a minha região não tem ninguém dominando então vamos para uma região tem alguém dominando nesse caso aqui alguém que tem este Lorde domina e tem sete outras pessoas acompanhando este Lorde como se fosse uma Guilde ó no caso este Lorde tem 62 pessoas e você pode aqui monitorar a taxa da região ó no caso começa com dois por cento três vinte por cento vinte trinta e vinte e onde você pode verificar esse level aqui das taxas neste caso é o level do seu brazão vou voltar lá no jogo para mostrar o meu brazão aqui para vocês e aqui dentro do jogo deixa eu tirar meu verlei para vocês verem aqui ó beleza tirei meu verlei na parte de cima no centro tem o meu brazão do meu status tá eu já o pei aí para o status Famed então estou no status Famed aí eu tenho que upar três estrelas aqui do status Famed que agora me pede para upar 350 troféuzinho desse e para você conseguir estes troféuzinhos aí você tem que fazer as Quest tá bom e cada Quest te dá uma quantidade de troféu seja Quest diária semanal ou a de check-in tem aqui que você tem que ter as NFTs fazer as Bios e tudo mais mas fora essas Quest tem as Quest do jogo também que vai pedindo para você upar essa daqui no caso as costas diária semanal e tem as Quest aí do jogo que amém Quest onde mostra a história tá bom elas também pedem para você upar as o seu status impostos aqui então esse é o status que vai influenciar no seu imposto tá bom galera e o Lorde recebe aí esses impostos de acordo com o que você vai upando então dependendo da região que você estiver vai ter menos e mais impostos e aí eles podem gerir o mercado aqui da cidade nesse City cofer que aí eles podem podem colocar coisas para venda aqui para as outras pessoas da comunidade deles tá na minha região tem 10 pessoas mas não tem ninguém aqui dominando a região então não tem ninguém com ruler para poder colocar aí coisas à venda aqui para as pessoas pegarem tá neste caso a gente precisa de um Lorde com status de ruler que tenha pego além de aí para ofertar esses recursos para as pessoas como você pode ver aqui em cima ó total acumulado 25 mil pedra e aí eu poderia pegar 2500 pedras eu optei por ir num lugar que não tinha Lorde para ver como ia ser a gameplay porque dependendo do lugar de Lorde que eu for eu vou só ter esses benefícios aqui do City cofer tá que é o cofre da cidade e aqui fica aqui só fica disponível aí para quem é Lorde para poder estar monitorando as taxas tá bom então quando o jogo realmente lançar talvez a gente deva procurar um Lorde aí com baixas taxas porque vai saber aí se eles recebem taxas dos nossos tokens também né não sabemos não tem nada sobre a tokenomics ainda então essa é a função do Lorde vamos voltar lá no White Paper e aqui fala um pouco do Conqueror né que é o governador aí o rei e a rainha torne-se o rei e a rainha marca final de sucesso a coroa de um governante a terra mais pesada de todas e carrega grande poder e risco aí no caso desse rei e rainha é ele que vai tá comandando as tropas aí para defender os seus fazendeiros se não tiver ninguém para defender a galera vai virar e ladrão e vai roubar geral então às vezes você mesmo deve se defender aí talvez vai ter a opção de criar suas próprias tropas como rei e rainha seu deveria propriedade propriedade do seu rei e os governantes governam as nações que são o maior tipo de território em bloc Lorde seu papel inclui a gestão da moeda das políticas nacionais da diplomacia então quem for o rei e a rainha vai receber taxa aí da galera vai ter que cobrar os aluguel das terras aí e dependendo do valor do aluguel pode ter a revolução dentro do bagulho tá parecendo a série da Netflix Outlander bagulho é louco a régua entende que o mundo dos bloc Lorde é grande e versátil as fronteiras dinâmicas do mapa mudam com as marés da guerra neste papel todas as suas escolhas têm um efeito direto sobre o seu reino então se tiver um clã Mackenzie um clã Fraser aí vai dar muita merda e sua briga interna isso daí já é um papo para quem tá assistindo a série Outlander a guerra pode custar caro não só seus exércitos precisarão de recursos como comida também e aí ferra todo o ecossistema se tiver guerra então tem que ir ou optar pela paz mas esteja avisado nos campos de guerra seus heróis estão em jogo muitas vidas pé pendem na balança e os territórios podem cair no seco de batalha leve suas tropas a vitória a qualquer custo a imagina quantos etéreo vai nesse qualquer custo aí quem vai gostar é o desenvolvedor do jogo e no caso dos heróis é aquele Hunter lá que eu mostrei para vocês que tem duas passivas eles se enquadram como heróis aqui ó tem a a Legacy Hunter aqui é que saiu o primeiro mais carinha aí ela que teve a sorte dos mint e os outros heróis que tem os farmers e aí vai depender de qual jogabilidade que você quer seguir então a gente descendo aqui mais para baixo tem uma coisa muito importante que é a dinastia e aqui vai entrar o bridge aonde vai ser geradas famílias aí então provavelmente ó vamos descer aqui mais para baixo quem tiver os lords e leis de geração zero vai poder fazer o bridge com isso gerar outras gerações aí de lords e leis aí consecutivamente vai vender no market esses lords e leis aí então o jogo pode ter uma gama infinita aí de probabilidades aí na da gameplay só basta eles fazerem a coisa certa tá eles colocaram World Map aqui eu entendi que estamos na fase oito que é onde já tem o acesso antecipado dos farmers e nobles e agora a gente vai entrar e no bloco lords foundation que a dinastia EA expansão é provavelmente depois disso vem o jogo pouco full então a gente vai ver aí quando vira dinastia EA expansão provavelmente a questão do fighter lá que é o os ladrões e os que night então fica ligeiro aí que vai ser a partir disso daí vamos ver o que eles colocaram aqui embaixo por favor note que bloco lords ainda está em uma fase de lançamento inicial a tecnologia está em constante crescimento e melhoria a experiência de jogador é que é a principal prioridade da nossa equipe então vamos ver aonde que a x-stereo vai se encaixar em tudo isso se eles vão rodar aí numa possível rede da x-stereo como que vai ser se as nossas bed vai ter alguma utilidade também dentro do jogo e aqueles colocam advocacy e long term vision mas não fala nada da lorde aí que a moeda do jogo tá então vamos aguardar aí uma possível revisão da toque no mix do jogo para a gente saber a influência do toque neste quesito porque provavelmente vai vir aí com a questão da dinastia tá porque sem a dinastia não tem o os pai da faz aí que entre os ladrão e os cavaleiro não tem a os brinde e não tem a função do toque provavelmente aí para os reis e rainhas cobrar a nossa taxa tá então tem tudo isso daí também em questão a experiência dos nossos jogadores é a nossa principal prioridade nossa equipe no meta aqui acredita que as melhores e mais ricas experiências são compartilhada com outras pessoas então vamos aguardar que eles façam um bom jogo para gente e só no beta o jogo já tá sensacional galera acompanha a live aí acompanha o discord dos cara para vocês saberem tudo que tá acontecendo quem já estava ligado pegou freemintia e só criando uma conta no jogo para poder acessar o beta e quem me perguntou quem teve acesso as cal privilegiada lá no meu meu discord também quem é tweet da quem é sub da Twitch e membro do YouTube tem acesso a esse chat lá de cal privilegiada e sabia com antecedência aí para entrar no jogo de forma freemintia só criando a conta e dentro do jogo quem está agora aí fazendo beta teste da comunite tem as missões aí e para pegar a Legacy Militia não sabemos nada ainda sobre a Legacy Militia mas é um novo NFT só que provavelmente quem começar agora só tem 21 dias aí para completar as quests diária e semanal e não sei se vai conseguir fazer 10 mil pontos para pegar Legacy Militia mas tente tente joguem aprenda mais sobre outro jogo para vocês ver como está legal aí essa nova versão Web 3 aí do Age of Empires que é o Block Lords galera fico por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa eu gostei se não gostou deixa eu não gostei valeu falou é nóis e até o próximo vídeo